Seja bem-vindo a sua capela virtual. Louvor a Deus. Conversão de São Paulo, apóstolo. Irmão, assista, veja, ouça a oração até o final. Isso enriquecerá a sua alma. E saiba, a liturgia das horas é a oração oficial da igreja. Você rezando a liturgia das horas, você está rezando com a igreja católica do mundo inteiro. Deus te abençoe por essa decisão. E se puder, ao final da oração, compartilhe o vídeo com seus amigos que querem se aprofundar na fé católica e na vida espiritual. Traz-se sobre você o sinal da cruz. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Celebra a igreja cantando, de São Paulo a grandeza e esplendor. De inimigo se fez um apóstolo, pelo grande poder do Senhor. Contra o nome de Cristo lutara, inflamado de grande furor. Mas ardeu maior chama em seu peito, anunciando de Cristo o amor. Grande do mereceu do Senhor, no mais alto dos céus escutar, as palavras do grande mistério, que a ninguém é devido falar. Espalhando as sementes do verbo, surgem messes com tais florações, Que o celeiro dos céus é repleto, com os frutos das boas ações. Refugindo o qual luz ilumina, todo o orbe com tal claridade, Que dos erros a treva expulsando, faz reinar soberana a verdade. Glória ao Cristo, a Deus Pai e ao Espírito, que governam a toda a nação, E doaram aos povos da terra, um tal vaso de sua eleição. Ação de graças no templo. De boas mentes, me glorio nas fraquezas, Para que a força do Senhor habite em mim. Guardei a minha fé mesmo dizendo, É demais o sofrimento de minha vida. Confiei quando dizia na aflição, Todo homem é mentiroso, todo homem, Que poderei retribuir ao Senhor Deus, Por tudo aquilo que Ele fez em meu favor, E levo o cálice da minha salvação. Invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, Na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor, A morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, Vosso servo que nasceu de vossa serva, Mas me quebrastes os grilhões da escravidão, Por isso oferto um sacrifício de louvor, Invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, Na presença de seu povo reunido, Nos átrios da casa do Senhor, Em teu meio, ó cidade de Sião. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. De boa mente me glorio nas fraquezas, Para que a força do Senhor habite em mim. Paulo planta, Apolo rega, Mas é Deus quem faz crescer. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, Pareciamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, Nossos lábios de canções. Entre os gentios ele dizia, Maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, Como torrentes no deserto. Os que lançam a semente entre lágrimas, Ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, Espalhando suas sementes, Cantando de alegria voltarão, Carregando os seus feixas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Paulo planta, Apolo rega, Mas é Deus quem faz crescer. Plano Divino da Salvação Para mim viver é Cristo, E morrer é uma vantagem. Minha glória é a cruz do Senhor Jesus. Bendito e louvado seja Deus, O Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, Que do alto céus nos abençoou em Jesus Cristo, Com bênção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, Já bem antes de o mundo ser criado, Para que fôssemos perante a sua face, Sem mácula e santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, Predestinando-os através de Jesus Cristo, A sermos nele e os seus filhos adotivos, Para o louvor e para a glória de sua graça, Que em seu Filho bem amado nos doou. É nele que nós temos redenção, Dos pecados, remissão pelo seu sangue. Sua graça transbordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, De saber e inteligência nos dotando. E assim ele nos deu a conhecer, O mistério de seu plano e sua vontade, Que propuserem seu querer benevolente, Na plenitude dos tempos realizar, O desígnio de em Cristo reunir Todas as coisas, As da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Para mim, viver é Cristo, E morrer é uma vantagem. Minha glória é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Leitura breve. Eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço o nome de apóstolo, Porque persegui a igreja de Deus. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. Sua graça para comigo não foi estéreo. A prova é que tenho trabalhado Mais do que os outros apóstolos. Não propriamente eu, Mas a graça de Deus comigo. Senhor, eu vos dou graças de todo o coração. Senhor, eu vos dou graças de todo o coração. Vou louvar-vos entre os povos de todo o coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, eu vos dou graças de todo o coração. Paulo, apóstolo do Senhor, Da verdade pregador e doutor dos povos todos. Ó, rogai por todos nós, Junto a Deus que vos chamou. Traz-se sobre você o sinal da cruz. A minha alma engrandece o Senhor, E se alegrou o meu espírito em Deus, Meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva, Desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, E santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, Dispersou os orgulhosos, Derrubou os poderosos de seus tronos, E os humildes exaltou. De bens saciou os famintos, E despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, Fiel ao seu amor, Como havia prometido aos nossos pais, Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Paulo, apóstolo do Senhor, Da verdade pregador e doutor dos povos todos, Ó, rogai por todos nós, Junto a Deus que vos chamou. Coloque o seu pedido de oração nos comentários. Irmãos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, Roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso, Em favor de seu povo santo. Vós quisestes, ó Pai, Que o vosso Filho ressuscitado dos mortos, Aparecesse em primeiro lugar aos apóstolos. Fazei de nós testemunhas do vosso Filho Até os confins da terra. Vós, que enviastes vosso Filho ao mundo Para evangelizar os pobres, Fazei que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Vós, que enviastes vosso Filho para semear a palavra do reino, Concedem-nos colher na alegria Os frutos da palavra semeada com o nosso trabalho. Vós, que enviastes vosso Filho Para conciliar o mundo convosco pelo seu sangue, Fazei que todos nós colaboremos na obra Da reconciliação de toda a humanidade. Nós pedimos, Senhor, por esta capela virtual Para que a cada dia a mais Alcance Dezenas de milhares de pessoas Com as nossas orações. Por isso, rezemos Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Olhai com bondade para todos os pedidos de oração Descritos nos comentários. Por isso, rezemos Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. E eu peço também Por cada nome Descrito aqui Nos comentários Cada pessoa que tem rezado conosco Diariamente As laudes As vésperas E as completas Rezemos Lembrai-vos, Senhor, Da vossa igreja. Vós, que glorificastes vosso Filho A vossa direita nos céus Recebei No reino da felicidade eterna Os nossos irmãos e irmãs falecidos. Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Ó Deus Que instruístes o mundo inteiro Pela pregação do apóstolo São Paulo Dai-nos ao celebrar hoje sua conversão Caminhar para vós Seguindo seus exemplos E ser no mundo testemunhas do evangelho Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduza a vida eterna Amém Meu irmão, minha irmã Deus abençoe a sua vida Não esqueça de compartilhar esse vídeo E entrar para o nosso grupo do WhatsApp Lá nós publicamos poucas vezes ao dia Para não encher o seu celular Deus te abençoe E viva Cristo Rei Deus te abençoe a sua vida 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 Deus te abençoe a sua vida